Estou de atestado médico. Será que o meu patrão, ele pode deixar de pagar o meu vale transporte e o meu ticket alimentação? Olha só, obviamente, né? O vale transporte sim. Se o empregador, ele não precisa pagar, mesmo porque você está de atestado, está em casa, então não precisará se locomover até a empresa. Porém, o ticket alimentação é diferente, é decidido de forma diferente. Então, como há muitas controvérsias em relação ao ticket alimentação, dependerá de cada caso, entende? Então, você pode até entrar com uma ação judicial trabalhista, em alguns casos, o empregado vai ganhar, em outros não. Dependerá do seu caso. E quem vai avaliar isso? O seu advogado. Então, é muito importante que você procure um advogado especialista em direito do trabalho, tá, gente? Porque ele vai poder avaliar e dizer para você se no...